Mas bora começar aqui falando, minha gente, sobre o vitiligo. Essa é a semana aí de conscientização do vitiligo. Olha só essa matéria especial sobre o assunto. Bora conferir. O vitiligo é uma inflamação na pele. São manchas esbranquiçadas que aparecem no corpo. Não é uma doença contagiosa e geralmente se manifesta na fase adulta, entre 20 e 40 anos. Mas também ela pode surgir na infância, como aconteceu com seu Elísio, de 74 anos. Ele convive com sinais na pele desde pequeno. Apesar de ser uma doença que não tem cura, seu Elísio nunca perdeu o bom humor e segue tomando alguns cuidados com a pele. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o vitiligo atinge cerca de 0,5% da população do país. É uma doença rara, por isso esse número não é tão expressivo. E existe sim uma predisposição genética, ou seja, uma herança familiar. Alguns tratamentos médicos podem ajudar a controlar a inflamação na pele, como explica a dermatologista Fernanda Ventim. A gente pode lançar mão de medicações de uso tópico, então cremes, pomadas de passar nas lesões. Casos que estão em franca expansão, a doença está em atividade, a gente pode usar também o corticórdia, as medicações imunossupressoras, que a gente fala de uso oral, de uso sistêmico. Então, a gente pode fazer um tratamento via oral. E a gente pode associar também com a fototerapia. A fototerapia é um recurso de tratamento em que o paciente vai, como se fosse uma sessão de fisioterapia, uma clínica, para fazer uma exposição controlada à radiação UVB, que é a mesma radiação do sol. E aí, através da fototerapia, a gente consegue diminuir essa inflamação que está na pele e também estimular a repigmentação daquelas lesões mais claras do que a pele normal do paciente. O fator emocional também pode contribuir para o avanço do vitíligo. Por isso, além do tratamento médico, é importante que o paciente busque ajuda terapêutica. O tratamento vai ser relativo, porque depende de cada pessoa. Para algumas pessoas, a mancha vai, de certa forma, incomodar por causa do lugar. Para a outra, vai incomodar porque alguém falou, alguém que é importante por causa de alguma piada. Então, a gente vai trabalhar esse autoconhecimento para a gente entender a relação que ela tem com ela mesma, porque é forte, porque é a minha aparência, mas eu não posso me diminuir a isso. Eu não tenho como me diminuir a uma mancha. Eu não tenho como me definir por conta de algo tão pequeno, perto de tantas coisas que eu posso oferecer. E aí, a gente também precisa entender que, muitas vezes, isso é difícil, porque a gente acaba, de certa forma, vivendo numa sociedade em que a perfeição é sempre buscada. Trabalhar a aceitação é fator determinante para combater qualquer tipo de preconceito. E lembra de seu Elísio? Ele sabe muito bem disso. Me chama, pintado, 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 pintado. Eu vou levando o barco. Levo o barco um pouco, na esportiva, que dá tudo certo. É isso. A gente está aí na semana de conscientização sobre a vitiligo. E, por isso, desde ontem, a gente está abordando esse assunto, porque, acima de tudo, eu acho que o pior malefício é o preconceito. A empatia cura. A empatia facilita tudo. Então, vamos nos conscientizar e procurar saber, procurar entender o que é a vitiligo, para a gente poder saber lidar com isso. É uma doença que não tem cura, mas a gente convive tranquilamente com ela.